Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Vasco da Gama desistiu de contratar o meia-atacante David Braga, destaque do Atletic MG neste início de temporada. O meia-atacante David Braga, de 21 anos, se destacou neste início de temporada com a camisa do Atletic e teve seu nome especulado por clubes como o Vasco e Atlético Mineiro. No entanto, de acordo com a apuração do Jogada 10, o clube de São Januário não vai avançar nas negociações e uma possível contratação está descartada. David Braga foi um dos destaques do Atletic no segundo tempo do Amistoso contra o Vasco, no último sábado, 1, em São Januário. O Cruz Maltino perdeu por 2 a 0, com dois gols do atacante Sassá, que teve passagens por Botafogo e Cruzeiro. O Atletic é detentor de 70% dos direitos econômicos de David Braga, que pertencia ao Desportivo Brasil SP. Na atual temporada, o meia-atacante se destacou na disputa do Campeonato Mineiro, na qual o clube acabou eliminado na semifinal para o Atlético Mineiro, além de ter sido uma figura importante para a classificação do clube na Copa do Brasil, diante do Brasiliense. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.